Compartilhe crescimento. Compartilhe igualdade. Tarso Governador. Na última sexta-feira, os eleitores gaúchos ficaram chocados com uma grave denúncia envolvendo a candidata Anameli. Em 1986, enquanto exercia a função de diretora da RBS em Brasília, Anameli ocupou um cargo de comissão CC. No gabinete do próprio marido, o senador bionico Otávio Cardoso, vice-líder do PDS na época. A descoberta do caso teve repercussão em todo o país. Procurada pelo portal de notícias Terra, Anamelia tentou se explicar. Oi, é Fernando do portal Terra, tudo bem? Pois não, fala. É sobre esse fato de que a senhora foi nomeada para o gabinete de seu marido em 86, enquanto trabalhava como jornalista em Brasília. Eu queria saber, a senhora conciliou os dois trabalhos, como é que foi? Primeiro, veja só, como é que é o nome? Fernando. Fernando, veja só, mas o que eu fazia? Tão somente clipagem dos jornais, das matérias de interesse, seleção de pautas para monitorar os pronunciamentos. Apenas isso. A senhora considera um problema ético? Ah, não. Por que é um problema ético? Por que é um problema ético? Não, porque trabalhava como jornalista e assessorava um político também. A senhora conseguia conciliar esses trabalhos que eram oito horas que tinham que trabalhar no gabinete, né? Meu filho, os cargos de comissão, não, hoje, só hoje o Senado tem ponto. E de funcionários em que o chefe dava a sua liberdade de fazer. Vamos ao regimento interno do Senado. Artigo 3º. Pelo exercício das funções de secretário parlamentar, fica estabelecido o salário de 9 mil cruzeiros, sujeito ou contratado ao regime de 40 horas semanais de trabalho, sendo de oito horas a jornada diária. É isso mesmo, eleitor. Ana Amélia deveria, por lei, trabalhar oito horas todos os dias. Além disso, Ana Amélia tentou minimizar o valor do salário que recebia. Fiz uma assessoria com um salariozinho pequeno, um salário perto dos salários que se pagam nessas assessorias, do meu marido. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o salário para a função era de 9 mil reais em valores atualizados. Você acha que 9 mil reais é um salariozinho pequeno? Diante dos fatos, Ana Amélia admite. Ah, não havia lei, mas não era certo. Tudo bem, não era certo. Vamos ver o que o povo gaúcho pensa sobre isso. Mas aí é um absurdo, porque ela foi CC Fantasma, quer ganhar 9 mil reais para isso? Qual é a camada que ganha 9 mil reais? Vamos trocar esse salário dela pelo meu. Eu dou 724 reais para ela e ia dar os 9 mil para mim. É absurdo, né? É, jamais confiaria em uma pessoa assim. Não tem competência para ser governador. O que você busca em um governador? Honestidade? Com mais de 40 anos na política, Tarso tem uma trajetória totalmente limpa e sempre combateu a corrupção. Diálogo? Tarso construiu toda a sua trajetória na base do diálogo e do debate de ideias. Quando foi prefeito de Porto Alegre, reforçou o orçamento participativo. Como ministro do governo Lula, criou o Conselhão, que dialogou com todos os setores da sociedade. E como governador, realizou a maior consulta pública da história do Rio Grande. Vou seguir daqui pra frente com o Tarso. Estamos no meio de uma jornada em que contabilizamos muitas conquistas. Retomamos o caminho do desenvolvimento em todas as áreas. Mas sabemos que há muito o que fazer. O que não pode acontecer é o Rio Grande voltar atrás. Tempo de salários sucateados, funcionários com salários arrochados. Tempo em que o Rio Grande estava isolado e não tinha estratégia de crescimento. Foi assim que encontramos o Estado há quatro anos atrás. Hoje estamos em outro momento. Trabalhamos muito para colocar o Rio Grande no lugar que ele merece, em todas as áreas. Nós vamos seguir investindo cada vez mais na segurança, na geração de empregos, em programas inovadores, como o Passe Livre Estudantil, o ERS Mais Igual, o Gabinete Digital. Com seriedade, transparência e diálogo com todos os segmentos da sociedade. O 13 tomou conta das ruas no dia 13. Por todo o Estado, os gaúchos mostraram por que estão com o Tarso. E fizeram uma grande festa com muita alegria, criatividade e participação. A mobilização não vai parar até o dia das eleições. O Agitarso mostrou que o Rio Grande quer continuar mudando e avançar ainda mais. O Rio Grande segue em frente como o Tarso. Tarso!